Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos reagir aqui no lançamento do TK Raps, que lançou do nada. Rap, eu nunca desisto. E os personagens do título são... Zorogumi, Doria e Rock Lee, tem mais. É, realmente personagens que nunca desistem do seu objetivo, do seu sonho, enfim. E cara, vocês já devem perceber que eu tô com o olho vermelhão. Acabei de sair de uma gameplay... Olha pra um lado. Eu acabei de sair de uma gameplay de The Last of Us, de 4 horas sem piscar, porque quando eu jogo, eu não pisco o olho. É raro. Raramente eu pisco. E aí meu olho ficou assim. Então, os próximos vídeos vai estar com o olho vermelho mesmo e é apenas isso, tá? Não achem que é além disso, beleza? Não é conjuntivite nem nada do tipo. Nem há coma. Vamos lá conferir esse lançamento do TK. Bora, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, lembrando que o vídeo original está aí na descrição. Full Metal. É um help load, será? Tá com uma vibe de música antiga, né? É. Mas acho que eu nunca ouvi essa, não. Beat, dá hora, hein, mano? Beat, dá hora, hein, mano? Beat, dá hora, hein, mano? Mas o julgado hoje é visto, ocupando o trono. Um líder agromado como unijolentário. Não lembro do meu mundo, não lembro do passado. E mesmo com essa neblina, eu continuei. O fracassado hoje te deixa o homem trotado. Pois encontrei um amigo pra fazer de mim um rei. O refrão em inglês. Zaque! Quero ver o Johnny Bell, velho, boa da hora. E as barreiras eu vou destruir. Eu não tenho mais corpo, isso me destrói. Só me restou alma, e isso me corrói. Que leve em o meu braço, que leve em a terra. Vi ele todinho já. Desejo ter a vida do meu irmão de volta. Com frótese, só caminhar por toda essa terra. Pois as almas que aqui residem já parecem mortas. Prometi não perder mais nenhuma vez. Imediato no comando de espadas, carrega o trem. Em virtude da promessa, descarto o xoxo de choro. Por isso digo o meu nome. Ouro no azoro. Caralho, do na edição, com a mangá. Relevo minha habilidade com todo o meu esforço. Aos poucos minha força se amplia. E se meu corpo se quebrar, uso minha alma de reforço. It's my chance, it's my life. Baby, lose, baby, cry. Look my swim, look my eyes. Never lose, never die. It's my chance, it's my life. Baby, lose, baby. Cry, look my swim, look my eyes. Never lose, never die. Eu não vou desistir. A persistência se constrói. Fiz amizade com a dor. Enquanto o meu corpo se destrói. Não quero ser taxado de louco. Sinta a força do poder que há. Escalam, montem as barreiras, tocava tudo necessário pra ser imortal. Parece que agora é o novo. Parece que agora é o novo. Né? Eu vou fazer elevado de reconstrução. Nesse dia a dia eu venço a dor. Não podemos recercer numa audição. Mas o que eu posso fazer com essa missão façada a mim? E a consequência das ações do fim trouxeram o meu fim. Não posso mais viver sozinho. Eu preciso ter você aqui comigo. Senti a dor de várias mortes. Nos corações já se encontram repartidos. Ouro da Nevada. Ouro da Nevada. Oh, legal. Ah, eu entendi. Eu entendi uma parada. A parte do Zoro, ela tá com uma edição nova porque foi porque ele tinha censurado. Da época. Então, aí ele pediu pra refazer aquela parte de One Piece, que é o Zoro. Sim. Então ele relançou a música com meio que uma nova edição e também pra colocar um anúncio, aparentemente. X-Ray Studio e Light AMV. O Light AMV fez a parte do AMV e a X-Ray Studio fez a do Zoro ali. Foi isso, então. Bom, da hora. Por mais que é uma música antiga, até que é legal, mano. Eu não sei o quão antiga é, se é dois, três, quatro anos, mas é uma música boa. Legal. Sim. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho